Descobri que meu filho mente e agora, o que vou fazer? Se você é pai ou mãe e até mesmo cuidador de um adolescente e já pegou seu filho adolescente mentindo, dizendo que ia pra um lugar e foi pra outro, que estudou e passou o dia todo no celular, e isso tem te deixado furioso, calma, muita calma que nesse vídeo vou explicar o motivo, o porquê as mentiras acontecem nessa fase da vida. Enquanto roda a vinheta, curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal, assim você sempre receberá as notificações dos nossos vídeos e ainda ajuda o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas. A mentira na fase adulta muitas vezes é compreendida e vista como uma falta de caráter, embora em alguns casos não seja bem assim, mas isso será assunto para um outro momento. No caso das crianças e adolescentes, quando estamos diante de uma mentira, essa análise precisa ser diferente. Por exemplo, na mentira da criança pode estar envolvida uma mistura da realidade e da própria imaginação. Ela pode estar mentindo para se agradar e não desagradar os responsáveis, como por exemplo, mentir dizendo que estudou para poder brincar mais e ao mesmo tempo não desagradar os pais. Pode ser por medo de sofrer as consequências ou até mesmo para evitar confrontos. Mas a mentira da criança, de forma geral, pode ser por vários aspectos. Podendo ser uma resposta de defesa, ocorrer por uma desvalorização ou uma valorização de uma ação, evento ou situação, ser uma forma de contra-ataque na tentativa de redirecionar a conversa para um outro alvo, como tentativa de justificação de uma ação. Enfim, pode ocorrer por vários motivos que se resumem a ficar livre de uma situação e a não sofrer com as consequências dela. Contudo, quanto mais nova a criança, menor a sua noção de acerto e erro, de valores éticos, morais e outros que serão aprendidos durante o desenvolvimento, especialmente pelo exemplo. Já na adolescência, a mentira está mais presente porque nessa fase eles começam a sentir a necessidade de fazer as suas próprias escolhas, atender as suas vontades, e isso porque eles consideram que já têm compreensão das coisas o suficiente para decidir e que suas vontades deveriam ser consideradas. Só que para fazer o que querem, às vezes vão usar a mentira para burlar as regras e assim não magoar os pais ou até por não encontrar um espaço aberto para conversas sobre as suas motivações ou entender os motivos das negativas dos pais. Perceba então que não é uma falta de amor, de respeito por vocês, pelo contrário, talvez para eles seja uma forma de preservar esses cuidadores e a família, de não deixar vocês mais distantes. Essas mentiras também podem se dar pelo fato do medo do castigo, da punição e do julgamento, das críticas que receberão caso conte a verdade. Vamos tentar um exercício. Se imagine contando algo delicado para alguém, algo que você se envergonhe e que essa pessoa está te criticando, apontando o dedo, fazendo vários julgamentos, gritando, você é um mentiroso, você não presta. Seria difícil, né? Mas então, o que fazer diante das descobertas de mentiras dos filhos adolescentes? Primeiro, considere que seu filho está em uma fase de desenvolvimento diante de tantas mudanças sociais acontecendo do lado de fora, estudos, trabalho, responsabilidade, entre outras, e tantas mudanças ocorrendo internamente, hormônios, mudanças cognitivas, entre outras. Lembre-se também que o adulto na casa e quem está com o processo cognitivo e de autocontrole pronto é você e que ele precisa da sua ajuda e orientação. Então vamos lá. Escute, mas escute de verdade. O que ele tem a dizer, não desvalide a opinião dele ou o que ele está sentindo. Não focar na mentira. Tente entender o que está por trás dela, o motivo que levou a ele a chegar nesse processo. Entenda também o que ele queria fazer e o que ele queria não te desagradar. Nesse momento é hora de estabelecer uma melhora na comunicação entre vocês. Tente avaliar como tem sido a sua relação com seu filho. Ela permite erro? Como é o comportamento quando seu filho lhe conta algo? Você julga, grita, briga ou ele sente seguro de ser quem é e demonstrar que tem errado diante desses adultos com quem ele convive? Seu filho precisa sentir seguro. E o melhor lugar para isso é na sua família. Deixe claro que a mentira nunca é uma boa opção, que as responsabilidades vêm com as escolhas. Saiba ser gentil, mas ao mesmo tempo firme. Faça combinados. Explique as consequências da mentira e que pode ser difícil identificar quando ele está mentindo e quando ele está falando a verdade. E que isso pode causar insegurança e quebrar a confiança na relação de vocês e das pessoas com quem ele convive. Enfim, o princípio básico é entender esse momento como uma oportunidade de aprendizado para criança e adolescente de valores que ficarão para a vida adulta. Mas não espere deles que eles estejam prontos. Seja exemplo e apoio para esse aprendizado. E se não conseguirem sozinhos, nós podemos ajudar você. Se você conhece algum responsável que esteja passando por essa situação, compartilhe esse vídeo. E saiba que podemos atender seu filho ou vocês responsáveis para orientação. De forma online, de onde você estiver. Agende uma sessão no nosso site comvocêpsicologia.com.br E temos ainda uma novidade. Agora temos vídeos exclusivos para os membros do nosso canal no YouTube. Seja você também um membro do nosso canal e venha aprender conosco técnicas usadas nos atendimentos, dicas de bem-estar emocional, técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Acesse o link deixado na descrição e conheça mais. Aguardo vocês nos próximos vídeos.